Sim, mais uma vez! Estamos aqui mais uma vez nesse domingo espetaculoso para... para quê? Você sabe, não é? Bom, meus amigos, como vão vocês nesse domingo espetacular? Ou nessa segunda, nessa terça, nessa quarta, nessa quinta, nessa sexta, nessa banalhomica? Eu não sei que dia que você está assistindo isso, porque... Esse programa está no domingo, lembrando que o Reganfire, que é o programa de review, demos e etc, e... 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 Tech Education está no ar toda quinta-feira, aí se você não está acompanhando, acompanhe lá, é isso aí, vamos nessa! Não esqueça de se inscrever no canal, de dar um joinha, de comentar, porque o bagulho é louco, não é? Então, precisamos dizer o que está bombando! Como quase todo domingo eu faço, eu separei algumas notícias que eu achei relevantes aí do universo do metal, guitarra e etc, que eu achei legais. Porque, às vezes, de uma semana a próxima, tem umas notícias bem merda, né? Ou umas notícias que não interessam muito para a galera do canal. Mas, enfim, uma notícia que eu achei maravilhosa, é que o Tobias Forge, Tobias Forge, sei lá, o cara, o vocalista do Ghost, recomendou numa entrevista dele que as pessoas ouçam mais a banda Kripta. Sim, as meninas, minhas amigas do Kripta! Ele falou que o bagulho é louco e que você tem que ouvir porque você está perdendo uma puta banda e ele tem razão. Então, é uma puta banda, as meninas tocam muito, puta riff foda, eu gosto bastante. É bacana isso, não é? Quando um artista grande desse tamanho, que nem o Tobias Forge, do Ghost, recomenda aí uma banda brazuca, né? Uma banda que, meu, se você for ver, é uma banda que está no início, né? E já está mandando muito bem, bombando. É isso aí, muito legal. Apesar de eu não gostar de Ghost, por motivos óbvios, né? Eu sou cristão, não faz muito sentido, não é? Outra notícia bacana é o seguinte, a Wolfgang Van Halen esteve, ou Van Halen, se você preferir, esteve num podcast ainda, numa entrevista, e ele falou o seguinte, pode tirar o cavalo da chuva porque eu não vou mais tocar material do meu pai em nenhum show do Mammoth. Ele falou porque eu sou um artista, eu não sou meu pai, e meu pai odiava fazer cover, e, mano, eu não vou ficar fazendo cover do meu próprio pai, eu sou uma outra pessoa, com outro som, e etc, tal. Por que que ele falou disso, cara? Porque ele esteve, se você não assistiu ainda, eu recomendo que você busque aí no YouTube, a performance do Wolfgang no memorial que teve do Taylor Hawkins, baterista do Full Fighters que morreu, que era um puta fã de Van Halen, eles tocaram junto lá com o David Groh e etc. Nem lembro quem estava cantando agora, mas enfim, o moleque foi lá e amassou. Eu vou colocar as palavras do Rick Biaro, ele foi perfeito demais, ele tocou Hot For Teacher, tocou Fire, tocou algumas outras músicas do Van Halen, guitarra, o groove, o timing, os solos, tudo perfeito, mais perfeito do que o pai dele, eu diria. Assim, tipo, tocando exatamente igual o disco, de uma maneira assim que é impressionante, sim, porque a gente já viu várias pessoas tocando as coisas do Ed, e fica, às vezes, muito legal, às vezes, uma galera que falta de swing, porque o Ed era um cara swingueiro, apesar de ser um guitarrista de hard rock slash metal, mas assim, o moleque manda muito bem. E aí a galera ficou muito empolgada, achando que o moleque ia fazer esse tributo toda hora e tal, e não, ele falou que não, cara, ele não vai pra você tirar o cavalo da chuva, que o bagulho é louco, que eu não vou tocar cover do meu pai nem fodendo. E ele foi meio agressivo até, viu? Bom, isso é o que esteve bombando aí, que eu acho que é uma coisa interessante pra se pensar, porque, cara, é outra pessoa, né? Ficar na sombra do pai dele o resto da vida? E ele canta pra cacete, vamos combinar, já ouviu a banda? A banda é bem legal. Ahn, é isso aí. Momento de lermos perguntas e comentários dos... Malditos, miseráveis, tocadores de guitarras. Beto Nalin diz... Silas, é possível usar um metalzônico como equalizador paramétrico para essa correção? Ah, como equalizador paramétrico, ele tá falando desse vídeo que saiu agora nessa quinta-feira, que eu mostro alguns pedais que funcionam muito bem como pré no return do ampli, e alguns pedais não, e como você pode corrigir essas coisas com equalizador paramétrico, você não assistiu, assiste lá, tá aí no card ou na tela final. Então, queria agradecer a todo mundo que deixou aí comentários sobre esse vídeo, porque, cara, o objetivo do vídeo exatamente foi alcançado, cara. Tipo, dar a dica, dar a educação, ensinar pra galera esse lance, e muita gente, o vídeo primeiro que tá tendo uma visualização bacana, segundo que muita gente agradeceu muito, e foi uma coisa muito bacana, cara. Cara, o difícil de você usar o metalzônico como equalizador paramétrico é que você não vai conseguir zerar a distorção dele e ficar clean. Ele vai dar uma clipada, mesmo no mínimo, e uma clipada do Agreste, porque ele tem três estágios de ganho, né, cara? Você pode tentar, cara, mas eu não sei não, hein? Esse nome tudo junto é embaçado. Diz, parabéns, baita som. Nesse mix, todo que se destacou mais foi o Thrasher, um golaço de elétrica e áudio. Ô, ô, Lincoln, muito obrigado, viu, cara, pelo elogio aí, ele tá falando do mesmo vídeo. Como eu disse, o vídeo foi muito bacana, o resultado do vídeo e o jeito que a galera interagiu com o vídeo e entendeu realmente o objetivo, foi muito legal. Obrigado aí pelo elogio do pedal de elétrica e áudio. Lembrando que o link para você adquirir as coisas de elétrica e áudio aí no Brasil está aí na descrição do vídeo, anónios e importes. Vamos para outra pergunta. Carlos Starga diz... Silão, não esqueça de nós, worshipeiros, seus vídeos é top. Didática e conhecimento anda junto. Gostei do português, rebuscado do menino ali, enfim. Apesar que eu escrevi concerto com S ou com C, porque eu penso em inglês concert, enfim, é uma confusão. Cara, não, não esquecerei mesmo porque é o seguinte, eu tô preparando um vídeo onde eu vou criar pelo menos uns dois sets do mesmo vídeo para o Worship, para a galera do Worship usando um lance de custo-benefício legal que seria o... o Ampero 2 e o Ampero Mini no mesmo vídeo e em conjunto com outros pedais e outros recursos que tem um custo-benefício bacana e que você pode chegar em lugares espetaculares. Goku diz... Que sonzeira, adorei todos eles, mas o Grindstein com o equalizador que nem disse o Silas. Jesus! Fantástico, monstro de arrancar tinta das paredes. Silas, qual os seus pedais de... Eu não printei o resto, então eu não sei o que ele falou. Mas o lance é o seguinte, cara, o mais importante aí, o documentário é o seguinte, realmente eu fiquei impressionado com o Grindstein em conjunto com o Tech 21, o Q-Trip, o Q-Strip. Mano, ficou assustador o timbre. Me lembrou Fear Factory, que é uma banda que eu gosto bastante. De novo, se você não assistiu o vídeo, assiste lá, cara, que até eu mesmo fiquei surpreso com os resultados. Porque eu não faço muito teste, cara. Eu meio que faço na hora, sei que algumas coisas eu sei que vão funcionar e eu faço meio que o vídeo na hora. Eu não fico testando muito, entendeu? E aí eu fiquei surpreso. Na hora de editar o vídeo eu falei... Jesus! O bagulho foi triste ali, viu? Rafael de Moraes Lima diz... Uma dúvida. Por que você liga os pedais no Return se vai utilizar Impulso Response? Passar pelo Power influencia muito o som antes de ir para a interface? Excelente canal. Sou seu fã desde o Katz Barnea. Pô, cara, que legal, cara. Obrigado por trazer essa informação, essa lembrança da época do Katz Barnea. Apesar de que não foi muito boa. Mas enfim, vamos lá. Cara, sim, faz diferença. Se você ligar em uma potência que nem eu liguei, que foi com L34, as válvulas, e você ligar em outra potência com 6L6 ou KT88, você vai ter diferenças acentuadas de timbre. Assim, não é... Como é que eu vou dizer, cara? Você tem uma filtragem, você tem um comportamento de válvulas, você tem a compressão de válvulas, você tem uma série de coisas muito interessantes. Você tem o Headroom do Ampry. Por exemplo, eu usei no Ampry, o meu Ampry vai de 25 até 100 watts. Eu usei 50. Então, assim, se eu mudar para 100, você já sente uma diferença. Cara, sim, faz diferença. Faz diferença você passar direto dentro do Impulso Response, que às vezes você tem resultados muito legais e também faz muita diferença quando você usa um Power. Inclusive, tem esse vídeo que está aparecendo aqui de eu fazendo um teste com o Thrasher em três situações diferentes. Dentro do Impulso Response direto, na frente do amplificador e no Return. Aí você vai ver que o bagulho lá faz uma diferença bacana. Assiste lá. Bom, meus amigos, essas foram as perguntas e os comentários desse domingo espetaculoso. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se você não gostou do vídeo, deixa um dislike. Não tem problema. Agora, se você acredita que esse canal traz informações relevantes para a sua vida de música e de guitarrista, considere se inscrever nele. Mas se você se inscrever, não se esqueça de apertar o sininho para você receber as notificações que a gente vai entrar no ar. Me acompanhe aqui nessas redes sociais. E o melhor dos carnavais. Eu acho que é isso aí, né? Se você ainda não assistiu esse vídeo aí que eu vi mostrando, que é o do meu último single, do meu último álbum que eu vou lançar, espero. Eu espero muito que eu consiga lançar até o final desse ano, mas pelo menos se não lançar o álbum, vai ter um novo single em breve, já a mixagem está quase pronta. Enfim, se você não assistiu ainda, assiste lá, o link está aí na descrição do vídeo. Se você quiser dar uma força para chegar lá no Patreon e ter acesso a vários benefícios, dentre eles, todos os impostos que a gente faz aqui nesse canal, o link também está aí na descrição, dá um pulo na loja de Electric Air, na loja de Region Fire, tem camisetas, tem um monte de coisa lá. Enfim, eu acho que eu falei tudo o que eu precisava, não é? É isso aí, Norris Imports aí também, para conferir as paradas, está tudo aí na descrição do vídeo. Gente, bom domingo a todos, boa semana, não sei que dia que você está assistindo isso, então, bom qualquer coisa para você aí, espero que você tenha um dia maravilhoso, acho que eu vou nessa, beijo, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri